Deus te fez para a vida, devocional diário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Seja abençoado e fortalecido por Deus e sua palavra, com o reverendo João Paulo. Bem-vindo a mais um devocional Deus te fez para a vida. Eu sou o reverendo João Paulo e o versículo de hoje encontra-se em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro faz parte da vida humana. Todos nós choramos e choramos por vários motivos. Choramos por causa de um mente que morreu, choramos por causa de problemas no casamento, choramos porque não alcançamos objetivos e metas tão esperadas para a nossa vida. Mas há também o choro daqueles que vivem presos a algum tipo de enfermidade da alma. Claro, estou falando da depressão. As pessoas que vivem depressivas, elas vivem chorando, porque a alegria lhe foi embora. Porque o desejo de viver foi embora. Porque a alegria da alma desapareceu. Jesus está falando algo muito importante para nós. Primeiro, o consolo é certo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse consolo não é um consolo qualquer, mas é um consolo que traz paz em meio às lutas. Um consolo que entende o propósito da vida e faz com que a pessoa perceba que chorar por algum momento, por algum motivo, lutas, dores, não importa o que seja, essa pessoa não está sozinha. Essa pessoa está muito bem acompanhada. Essa pessoa tem Cristo Jesus por seu amigo certo. E essa certeza nos é dada exatamente no momento em que ele afirma categoricamente que todo aquele que chora será consolado. É claro que esse choro não é um choro universal, não é uma promessa universal, é uma promessa específica para aqueles que servem a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você tem chorado, tenha certeza que o consolo divino chega. E ele chega na hora certa. Que ele colha todas as tuas lágrimas e te ajude e te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.